Eu sei que nunca digo aquelas coisas, palavras doces que tu queres ouvir Eu sei que às vezes nem reparo se pões um vestido novo para sair Mas és a melhor coisa que já me aconteceu És tudo o que eu preciso, o meu sonho, o meu ser Não vás, não me tires tudo o que me dás Todo o bem que o teu amor me faz Porque se eu te perder Perco a minha razão de viver Não sei como seria de manhã abrir os olhos e já não te ver Não sei o que faria se tivesse quem querer um dia sem te ter Porque és a melhor coisa que já me aconteceu És tudo o que eu preciso, o meu sonho, o meu ser Não vás Não me tires tudo o que me dás Todo o bem que o teu amor me faz Porque se eu te perder Perco a minha razão de viver Perco a minha razão de viver